O cenário é simulado, mas o problema é bem real. Para chamar a atenção para os atropelamentos, a Organização da Capital Jovem da Segurança Rodoviária, que em 2019 é a cidade de Cachal Branco, simulou um caso de atropelamento numa passadeira em frente à escola Nuno Álvares. E como a realidade tem provado, nem sempre a existência das passadeiras evita que os atropelamentos aconteçam. Há havido alguns atropelamentos em passadeiras, o que é estranho, não é? Porque nas passadeiras não havia de haver atropelamentos, mas isso acontece e é uma situação transversal a todo o país. No entanto, os nossos números têm vindo a diminuir, o que quer dizer que, se calhar, tem havido mais atenção da parte, quer dos peões, quer também dos automobilistas. Porque isto, temos que ver, onde começa a responsabilidade dos e acaba a dos outros e começa a dos outros e termina a dos outros. No mesmo dia e quase à mesma hora deste simulacro em Cachal Branco, foi atropelada mais uma pessoa no concelho, desta vez em Alcaís. Com este caso, sobe para 46 o número de pessoas atropeladas desde o início do ano em todo o distrito de Cachal Branco. A menos de dois meses, no final de 2019, o número de atropelamentos no distrito já é superior ao ocorrido em 2018, quando foram registrados 44 casos. Números que demonstram a necessidade de continuar a prevenção. E o objetivo é esse, é alertar cada uma das comunidades, cada uma das cidades, para a problemática da segurança rodoviária. Começando nos jovens, como dizia o Sr. Vice-Presidente, porque é através deles que nós vamos conseguir mudar as mentalidades e estou a crer que conseguiremos fazê-lo, se conseguirmos comunicar bem com estes jovens, fazendo ações como esta hoje, o simulacro, que são mais, enfim, em termos de imagem, são mais apelativas e que impactam mais os jovens. Mas inúmeras atividades que fizemos ao longo desta capital jovem da segurança rodoviária aqui em Castelo Branco, umas maiores, outras mais pequenas, mas cada uma delas com a sua importância para ir sensibilizando os jovens, desde os mais pequeninos do primeiro ciclo até estes jovens do ensino secundário e mesmo os do ensino superior, que também temos feito iniciativas com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que também é parceiro nesta iniciativa. A capital jovem da segurança rodoviária é promovida pela Fórum Estudante desde 2013, escolhendo uma cidade diferente a cada edição. Este ano a escolha foi Castelo Branco, onde a organização colaborou com autarquias, escolas e associações.